Música O jornalista Felipe Pereira deixa a TV subir depois de dois anos. Ele vai seguir com seu novo projeto o canal Bem Vindo no Youtube com sua esposa Isa. Eu preciso antes da gente terminar por aqui, dar um recado para quem está em casa, porque hoje eu estou me despedindo aqui da TV Subaé, encerrando esse ciclo de pouco mais de dois anos. E eu preciso agradecer a você, telespectador, que esteve comigo. Agora eu sigo para um novo projeto na internet, arroba canal Bem Vindo. Você é convidado a continuar acompanhando o nosso trabalho, o meu, de Isa Mendes, que é a minha esposa, agora na internet. Então, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. E claro que para a gente encerrar isso aqui, viu Adilson? Eu agradeço a você, a parceria de todo mundo, a Marcílio Costa, nosso chefe de jornalismo aí. Preciso agradecer a Ciro Brigham também, nosso amigo, e a toda a equipe da TV Subaé. Tem muita gente boa que está atrás das câmeras, fazendo o nosso trabalho acontecer todos os dias. Então, muito obrigado, pessoal. Eu só tenho a agradecer mesmo. E viva o forró, vamos terminar aqui com mais música de todo mundo. Um grande abraço, até a próxima, amigos. Mais forró, pessoal. A gente se agradece a você, Felipe Pereira, vai fazer falta demais.